Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se inscrevam e deixem o like Hoje a gente vai jogar esse jogo muito assustador Gruen Gente, agora, eu vou rodar aqui a câmera Gente, é aterrorizante Se você já jogou esse jogo, deixa aí nos comentários Se você não o jogou, também deixa De que começa, gente? Espera aí, vou despertar play aqui Tchau Tchau Começou Vou botar aqui, bem aqui Gente, é meu amor que não é de você, né? Não vai dar mais coisa, não vai dar mais Gente, corre, corre Que susto, gente Que arrepio, que frio na barriga Caraca, meu Mano, você é doido Deixa eu virar a câmera aqui Porque não está dando Por causa que a minha mão estava na frente da câmera Peraí Entra, gente, entra, entra Esconde-se, 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 esconde-se Que vem ela Que medo Que medo Vai Não, não. 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 Eu não tô conseguindo, tô com medo. Não, não. 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 Não, não.